Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus livros de bruxaria Bom, ainda estamos então no mês das bruxas, né? Tá quase acabando E que data melhor pra poder falar sobre bruxaria e livros de bruxaria no mês das bruxas, né? Então eu vou mostrar pra vocês a minha pequena pilha de livros esotéricos Que é essa daqui É pequenininha Porque assim, gente, eu comecei a ler essas coisas em e-book Então muita coisa que eu li em e-book eu não consegui na versão física Mas eu vou mostrar pra vocês aqui uns muito legais Eu vou até indicar também alguns livros muito bons pra vocês que têm interesse, né? De começar a ler sobre essas coisas Bom, vou começar primeiro pelas minhas edições Wicca Eu tenho só quatro por enquanto Eu tenho essa daqui, Exorcismo Essa é a autora, Edvan Feu Pra quem não sabe, essas revistas saiam há muito tempo atrás A revista falava um pouquinho sobre um certo tipo de assunto envolvendo nesse meio mágico, né? Então essa daqui é o Exorcismo Eu tenho Alquimia Um Guia Místico de Criaturas Encantadas Essas revistinhas, gente, vocês acham em qualquer sebo Tá? Qualquer sebo, vocês vão achar uma Wicca dessa E a minha última Wicca, que é a Magia das Fadas Eu adoro essas capas Eu tenho da Edvan Feu também este livro aqui A Magia dos Dragões Tá? Que ela vai falar sobre dragões e magia dragoniana Então é muito legal o livro O próximo livro, então, que eu tenho é o Ciclo Sagrado E é de magia prático de uma bruxa Escrito pela Ellen Hawking Tá? Esse daqui eu ganhei de presente Do meu amigo Everaldo Tá? Eu ainda não li Pelo que eu vi, ele tem umas coisinhas bem legais Bem diferentes Eu tenho esse daqui também Que eu não sei se ele é bem um livro de bruxaria Mas eu achei que tá dentro do tema Que é Fique por Dentro dos Sonhos Ele é um livro bem simplesinho Ele é tipo um manualzinho, né? De sonhos mesmo, né? Muito legal Eu tenho esse daqui, Arte da Meditação Tá? Que ele é um livro fininho, gente É quase uma revista ele Os Mistérios dos Arcanos O Segredo do Eterno Tá? Esse daqui é um livro que vai falar sobre o Tarot E ele é da Madras, editora Eu tenho esse daqui que eu comecei ali Mas eu ainda não terminei Que é O Culto das Bruxas na Europa Ocidental Esse daqui ele já vai falar de um ponto de vista histórico mesmo, né? Sobre a bruxaria, sobre as bruxas, né? Que também é publicação da editora Madras Esse daqui é o Tarot das Bruxas Tá? Que ele é um manual E ele veio com um baralho de tarot Que é o tarot que eu uso Depois eu vou mostrar pra vocês o tarot Só que assim, gente Esse livro aqui não me ajudou em nada, tá? Ele é legal você comprar só pelas cartas que vem Que são muito bonitas Mas o livro mesmo ele não explica muita coisa não Vai falar muito sobre cabala E eu não sei muito sobre isso Então ficou elas por elas Eu tenho esse daqui também Da Tânia Gori Que é o Bruxaria Natural Uma Filosofia de Vida Esse livro é muito bom Porque ele me ajudou a encarar A bruxaria natural Como realmente uma filosofia, né? Um modo de vida Né? Porque Ah, você fala Cara, eu mexo com magia Ah, então você é o Ica Não, eu não sou o Ica Né? Eu levo a magia A bruxaria Como um modo de vida Uma coisa que eu faço Então não tem nenhuma Nem um Nada religioso Dentro dessa coisa Eu tenho esse daqui Que é o Almanac Wicca de 2016 Eu não sei se vocês ainda acham na banca Devem achar Até o fim do ano Eu acho que eles ainda vendem ele É um guia pequenininho Tem alguns feitiços Tem bastante coisa legalzinha Esse daqui Que é um livro bem carinho também Da editora Madras Que é o Grimório Para o Aprendiz de Feiticeiro Ele é um livro bem gordinho Só que assim, gente Ele é um livro Que ele é quase um guia Tá? Ele na verdade é um guia Sobre magia Né? Então ele vai falar de tudo Um pouco Só que assim Tudo bem resumido Ele vai falar sobre criaturas Mágicas Sobre altar Sobre instrumentos Animais de poder Tudo Tudo que você quer Tem nesse livro De forma resumida Então ele é um livro Muito bom Para você usar como pesquisa Eu tenho esse livro aqui também Que é A Magia Divina das Velas O livro das sete chamas sagradas Escrito pelo Rubens Saraceni Ele é um livro bem legal Ele dá um ponto de vista Meio que Meio científico Meio Mais puxado Para o lado umbandista Mais ou menos isso É um livro bem legal E eu tenho aqui Eu vou mostrar dois livros Que são os que eu mais indico Para quem está querendo Conhecer um pouco mais A bruxaria verde Né? Ou então a Wicca mesmo Bom, eu tenho esse Do Scott Cunningham Que é o Wicca Guia do praticante solitário Esse livro Ele vai falar exatamente O que está na capa Ele é um guia Para a pessoa Que quer aprender sozinha Tá? Para a pessoa Que não quer participar De um coven de bruxos Ou então de nada Não quer fazer curso Esse é um livro Muito, muito bom Ele não vai falar Só sobre Wicca Ele vai falar Sobre magia prática Também Recomendo Mas o livro que eu mais recomendo De todos Assim Para o que eu faço Que é a bruxaria verde É Os Segredos da Magia Escrito pela Sibila Rudano É este livrinho aqui Eu comprei ele na Amazon Não sei se ainda está disponível Mas no Submarino Você também acha Como vocês podem ver Ele é bem fininho E ele tem uma capa horrorosa Parece uma capa de história infantil Né? Mas é um livro muito bom Essa daqui é a autora Ele vai trazer várias receitas De banhos De magia De feitiços práticos Para o dia a dia Com coisas que você acha facilmente Então esse daqui É o que eu mais indico de todos Bom gente Então essa foi a minha coleção De livros de bruxaria Se vocês quiserem Depois Que eu mostre O meu livro das sombras E o meu baralho de taru Depois deixem aí nos comentários Eu só não vou mostrar agora Porque não tem muito a ver Com o vídeo Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Das dicas Qualquer dúvida Que vocês tiverem Quiserem me perguntar Alguma coisa Me sigam no Instagram Tá aqui embaixo Não se esqueçam De seguir o grupo Renegados do Facebook Ative as notificações Daqui do canal Para você receber os vídeos Sempre que eu postar Então é só clicar no sininho Não se esqueça De deixar seu like Compartilhar o vídeo E principalmente Se inscrever no canal Um beijo para todo mundo E até o próximo vídeo